O amarelo é como ser uma besta, estou aqui para ensinar a como ser uma besta, meu, é muito fácil, ser uma tonta, né, também inclui como toque, ó, aqui eu quero mostrar a parte número 1, fácil Aí depois levanta a axila, que eu acho muito sovaco, né, e coloca na cara de alguém, vamos fazer o teste, oi, mamariela, me dá um abraço, viu, isso é coisa de tonto, viu, como você aprende a ser tonto Segunda parte, você senta em uma cadeira da imaginária Entendido? Então meus... Na realidade, é que eu... Louca, você pode fazer isso assim, daí, gira, meu, assim, ó Tchu, 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 tchu Tá? Fala em tchu, 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 tchu Então, gente, é parte 2, você pega, né, um plástico e se esconde, num jogo que se esconde atrás do plástico Assim Mesmo que venha com você, porque você é uma tonta, você quer ser um morro, um morro, uma tonta Viu, gente, assim, você aprende a ser um tosco Tonto, burro, patético Então aprenda a ser um tosco Aí, então, gente, tchau, era isso Viu, do Pepsio Tchau 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 Tchau